Oi gente, Daniel Menezes falando e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a respeito de brinquedos caseiros para roedores. No caso, os meus são ratos twister. Bom, os brinquedos caseiros são uma ótima opção para você entreter o seu roedor. Esse daqui, ele é um rolo de papilão, é daqueles rolos de plástico filme, sabe? Tipo desse também. Esse daqui, ele era de papel bolha, aqueles lá que a gente protege móveis, essas coisas quando vem do correio. Ele era grande, maior, bem maior, e eu cortei, era tipo um metro. E olha como ele é grosso também, dá pra ver a espessura dele. Ele é bem grosso, aqui já tá meio ruído, eu não deixo permanente na gaiola, e eu deixo só de vez em quando pra eles brincarem. É uma opção muito boa, ele é duro, não faz mal, não é tóxico. Assim, pode acontecer deles estarem fazendo xixi aqui, é bom você tomar cuidado com isso. Se fizer, é bom jogar fora, porque acaba estragando. Eles nunca fizeram aqui, tem isso há muito tempo. Então, assim, depende do roedor pra roedor, entendeu? Também vocês podem estar usando rolinho de papel higiênico, vocês podem estar fazendo uns colocando comida também. É muito interessante. Eu vou mostrar um modelinho pra vocês. Esse eu vi num canal muito bacana que eu assisto, que mostra também vídeo de roedores. Vou mostrar pra vocês rapidinho como que é. Bom, pra isso nós vamos precisar da ração também, ou qualquer petisco que você tiver aí. Vou colocar duas, ó. Aí, primeiro a gente vai fazer assim. Depois vai dobrar assim, com a mão mesmo. Do outro lado. O que eu vi no canal lá era mais completo, eu sei fazer ele também, só que ele requer mais tempo. Esse aqui eu estou fazendo um básico, que você pode fazer em 10 segundos. Só pra demonstrar. Você vai jogar a ração aqui dentro. Ó como ficou aqui, ó. Você vai jogar a ração aqui dentro. Gente, não repara o barulho, que já vai chover aqui. Tá dando bastante trovão, tô até gravando rápido, que não pode ficar muito com o celular. Pronto, agora eu vou fechar. Eu deixo esse espacinho aqui, ó. Que é pra eles sentirem o cheiro, ó. Fica só um espacinho. Então, esses são só alguns modelos que eu mostrei. Tem vários modelos que você pode estar usando aí também. É só usar a sua criatividade. E agora eu vou mostrar como que eles ficam na gaiola. Olha só como que fica, gente. Eles já derrubaram, eu coloquei arrumadinho pra vocês, mas em um minuto eles bagunçam, tá? Ó, eles entrou aí dentro. Tum, tum tá roendo aí pra pegar a ração. E aí você pode enterter o seu roedor. Claro que depois eu tiro, porque, né, gente? Isso aí eu deixo no mínimo uns 10 minutos, porque atrapalha a passagem deles, olha. Lá pra baixo. Então, assim, fica rolando na gaiola. Esse tipo de brinquedo não é um brinquedo pra deixar definitivo. Eu deixo pouco tempo, só pra eles gastarem um pouco das energias, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece, se você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo que eu mostro aqui no canal, compartilha esse vídeo. E até o próximo. Se inscreva no canal e deixe um comentário aí embaixo. Tchau.